Rafa, o que fazer quando os bichinhos estão atacando minha planta, cheio de pulgão, lagarta, mosca branca, coxonilha Isso aqui é uma cítrica, tá pessoal? E ela tá dando um monte de frutinhos agora, no meio dessa florzinha aqui Todos eles vão virar uma laranjinha, beleza? Então Rafa, eu não quero ficar usando produto químico, nenhum inseticida, fungicida, acaricida, nada agora O que eu posso fazer? Pessoal, eu sempre parto pra parte de poda, beleza? Sempre pego alicatinho de poda e tento tirar os galhos que estão mais infestados Aí tem gente que vai falar, pô Rafa, mas a minha planta tá toda infestada, toda infestada Que é bem comum de ver, é bem típico O que eu faço agora que já tá dando fruto? Espera passar a época dela de produzir frutos, depois você pensa em entrar com inseticida, tá bom? Eu não gosto de chegar a qualquer coisinha, ai nasceu uma pintinha branca aqui, uma coxonilha Vai lá e pulveriza tudo, chernobil, aquela nuvem e tudo Não gosto disso, eu gosto de ter um certo nível de tolerância Eu vou podando ali até onde dá e só aplico inseticida se precisar mesmo, beleza? E quando eu aplicar inseticida, geralmente eu aplico termitrine, beleza? Uma tampinha nessa aqui